Oi gente, o vídeo de hoje é sobre autoestima. Gente, vocês não fazem ideia do quanto eu recebo assim de mensagens, de perguntas, quando eu posto aquela caixinha de perguntas lá nos stories, eu recebo muitas, muitas, muitas mensagens de vocês pedindo pra eu falar mais sobre autoestima. Autoestima é um assunto que eu falo muito com vocês, eu já falei mais aqui no YouTube, tem vídeos sobre isso aqui no canal e é um tema que eu sempre entro, principalmente quando eu tô falando de transição capilar, por isso que muitas de vocês me pedem pra falar mais sobre isso. E aí eu fiquei pensando, refletindo, estudando um pouco mais sobre isso também, buscando entender mais sobre autoestima, entrar mais a fundo nisso e eu percebi que eu precisava trazer uma série de vídeos aqui pro canal sobre autoestima. Justamente por isso, né, porque eu recebo muitas perguntas de vocês, eu recebo muitas mensagens de vocês sobre isso e porque a autoestima eu vejo que, assim, não é algo muito palpável, né, a gente fala autoestima, ai Ana, eu tenho problema com autoestima, eu não me sinto bem, não sei o quê, mas o que é autoestima? Onde encontrá-la? Onde buscá-la? Como conquistá-la, né? Tudo isso a gente vai descobrir ao longo desses vídeos que eu for gravar aqui. Pensei muito, ai, faço ou não faço, faço ou não faço, mas eu vi que realmente poderia ajudar vocês de alguma forma. Então eu me comprometi a fazer esses vídeos aí nesse ano de 2020, coloquei como meta mesmo. E assim, gente, essa série de vídeos não vai ter um dia, uma data específica, assim, pra eles irem ao ar. Vai ser de acordo com a necessidade, de acordo com os temas mesmo que eu for achando que é necessário abordar por aqui. E de acordo com o feedback de vocês também, de acordo com as mensagens, enfim. E o que mais me motivou a gravar esses vídeos é o seguinte, vamos ver se você vai se identificar com isso aqui que eu vou falar. Tem aquelas fases, né? Aquelas épocas, aqueles dias, enfim, que a gente tá se sentindo meio mal, que a gente tá se sentindo pra baixo, com autoestima baixa, né? E aí a gente ouve alguma coisa, ou faz alguma coisa, sei lá, assistiu algum vídeo, enfim, não sei. Aquilo vai e te anima, te deixa com a autoestima ali mais elevada, né? Te dá um up. Mas depois de um tempo, você volta a se sentir mal de novo, você se sente mal com alguma coisa, sente mal com alguma coisa que te falaram, ou com alguma coisa que aconteceu ali, ou com algo em você, né? Você começa a se sentir mal, começa a se sentir para baixo, e você vai se sentindo mal de novo, né? Sua autoestima, puf, cai de novo. E por que que isso acontece, né? Por que que a gente não consegue se sentir bem o tempo todo? É basicamente sobre isso que eu vou falar com vocês aqui no decorrer desses vídeos. O que eu quero que vocês entendam é que vai ser um caminho que a gente vai trilhar juntas, né? Não tem um segredo em si, não tem uma fórmula mágica, não tem uma solução específica, mas é um caminho. Então saibam que essa série de vídeos, né? Esse caminho que a gente vai trilhar aqui, é realmente pra você aí, minha amiga, pra você, que quer realmente crescer e amadurecer. Pra você que quer realmente se conhecer, é realmente pra quem quer. Então a ideia desses vídeos, né? A ideia dessa série, eu decidi fazer isso agora em 2020, não simplesmente pra te animar por um momento, não é essa a ideia. Não que esse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de vídeo que te anime, que te dê um ânimo por um momento, não seja bom. Mas não é a ideia dessa série, entendeu? A ideia dessa série é realmente trilhar um caminho pra que você realmente entenda, pra que você realmente se conheça, pra que você realmente cresça. Eu não quero que esses vídeos te dê um bem-estar momentâneo. A ideia aqui realmente não é essa. É exatamente o oposto disso. A ideia é fazer com que no final desse ano, no final de 2020, eu não sei quanto tempo essa série, né? Essa sequência de vídeos, esses vídeos aí de autoestima vão durar. Não sei se vai até o fim do ano, não sei. A gente vai ver aí no decorrer do tempo. Mas a ideia é fazer com que vocês olhem pra trás e vejam que vocês realmente cresceram, que vocês realmente amadureceram, que vocês conseguiram ser pessoas melhores a cada dia. Essa é a ideia, é isso que eu quero que a gente faça aí no decorrer desses vídeos, tá? E assim como eu coloquei pra mim como meta, como propósito, fazer esses vídeos, né? Gravar esses vídeos, fazer os roteiros. Então, da mesma forma que eu fiz esse propósito de gravar, de falar sobre isso com vocês, eu quero que vocês façam o propósito de serem fiéis aqui nesses vídeos, né? Eu vou criar uma playlist, tudo aqui no YouTube, mas eu quero que vocês sejam fiéis, que vocês façam o propósito de trilhar esse caminho, de assistir esses vídeos, de acompanhar tudo, que eu tenho certeza que vai ser bom pra vocês. Como eu falei, né? Que vai te fazer crescer e vai te fazer ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, nesse primeiro vídeo, eu quis trazer algo um pouco mais concreto pra você começar a entender qual que é a ideia, né? Qual que é esse caminho que a gente vai trilhar. Seguinte, imagina agora, neste momento, que a sua vida é um quarto. Isso mesmo, assim, um quarto de dormir. E agora, neste primeiro momento, neste primeiro vídeo dessa nossa série, eu te convido a abrir a porta deste quarto. Quero que você imagina que você tá fora dele, né? Que você tá, assim, de frente pra porta desse quarto. Agora, então, eu te convido a abrir a porta dele. E, enquanto você tá abrindo a porta, você vai perceber que o quarto tá escuro, viu? Tá tudo escuro. A luz tá apagada. Você vai perceber, né? Que, poxa, tá tudo escuro. E aí, o que você vai fazer? Você vai acender a luz do quarto. Quando você acender a luz desse quarto, você vai perceber que ele está uma bagunça. Você vai imaginar um quarto muito bagunçado. Sabe o que é bagunça? Sabe o que é roupa esparada pra tudo quanto é lado? As portas do guarda-roupa tá tudo aberta. Tem roupa, assim, amarrotada, jogada no chão. Tem sapato jogado. Você pode imaginar o seu quarto mesmo, tá? Imagina que ele tá todo bagunçado. Tem muita sujeira, muita poeira. O cheiro não tá muito bom. Você entrou, você sentiu um cheirinho que não tá muito legal. Aquele cheiro de poeira. Com sujeira mesmo, sabe? Às vezes tem até um lixeiro ali que tá precisando esvaziar. E você ainda não esvaziou. Imagina também que a decoração não tá legal, tá? Esse quarto, ele não tem uma decoração muito legal. Talvez as paredes estão meio descascadas. Talvez as coisas não estão combinando entre si. Talvez tem tempo que esse quarto não vê uma reforma. Talvez esse quarto nem tenha uma decoração. Não tenha elementos de decoração mesmo. Não tem planta, não tem quadros. Não tem nada, assim. Talvez tá meio desleixado. Se você quiser, você pode até reparar que essas portas aí do ar da roupa que estão abertas, tem roupa ali que você nem reconhece mais, assim. Tem roupa que talvez nem te serve mais. Tá. O que acontece é que quando a gente se depara com esse quarto bagunçado, o que a gente sente é vontade de fugir. Não dá vontade de ficar dentro de um quarto assim, sabe? E a primeira coisa que a gente sente é... Nossa, quero correr, quero fugir. Não quero ficar aqui. Talvez eu queira até apagar a luz de novo. E às vezes, é isso que acontece com a gente. A gente quer ouvir alguma coisa. A gente quer ver alguma coisa que nos faça fugir da nossa realidade. Às vezes a gente ouve alguma coisa ou faz alguma coisa que nos deixa animadas por um momento, mas não nos faz encarar a realidade como ela é. Porque às vezes a gente não tá dentro da gente. Às vezes a gente não tá dentro do nosso quarto. Muitas vezes, quando a gente acha que a nossa autoestima tá legal, né? Que a gente ouve algo que nos deixa animadas, que a gente fica ali empolgada por um momento, às vezes é porque a gente tá fora do quarto. Às vezes a gente foi ali, deu uma passeada por algum lugar que era legal e achou aquilo muito legal, ficou animada. Mas de repente, quando você volta pra realidade, mas quando você olha pra como você tá no momento, pra tudo aquilo que realmente tá ali dentro de você, você simplesmente se depara com um quarto bagunçado. E aí, quando a gente olha pra essa bagunça, pra essa nossa miséria, a gente se sente mal de novo. A gente volta a desanimar, a gente volta a sentir realmente aquele desânimo, aquele mal-estar. Então, por isso que eu falei que o que eu quero fazer com vocês aqui é o oposto disso. E por isso que a gente precisa trilhar um caminho. Porque arrumar um quarto, arrumar uma bagunça, arrumar uma tralha ali, tá? Não é tudo revirado? Leva tempo. É algo que é um caminho. Pra falar de autoestima com vocês, eu não vou levar vocês pra passear. Eu não vou levar vocês pra ver algo que vai animar vocês por um momento e depois quando vocês encararem a realidade vai ser difícil, vocês vão desanimar, vai tá tudo bagunçado e vai tá tudo meio confuso. Eu quero tirar essa confusão da cabeça de vocês, entendeu? Eu quero trilhar um caminho de verdade com vocês, entendeu? Eu quero que vocês olhem pra vida de vocês como ela é, que vocês aprendam a lidar com as coisas que vão acontecer ali no meio desse caminho. Eu quero que vocês aprendam a organizar a bagunça. Então, por isso que pode ser que em alguns momentos doa, pode ser que em alguns momentos não seja fácil. Mas podem ter certeza que no final, né, no decorrer desse caminho vai valer a pena. E o que acontece é que muitas vezes também, o que eu percebo assim, é que a gente nem chega a sair do quarto, né? Às vezes a gente chega a sair do quarto, olhar coisas bonitas e quando volta pra realidade a gente se frustra, né? Mas muitas vezes a gente nem chega a sair do quarto. A gente simplesmente volta a apagar a luz do quarto e ficar ali no meio daquela bagunça, só que no escuro. E a gente quer caminhar no escuro e a gente vai e tropeça nas coisas, a gente cai, a gente não consegue organizar e a gente sofre muito mais. Talvez você até caia e se machuque no meio dessa bagunça. E não é isso também que eu vou fazer com vocês, tá? Eu não quero que vocês fechem os olhos pra realidade de vocês. Eu não quero que vocês se escondam de vocês mesmas. Eu não quero que vocês se escondam das bagunças de vocês. Eu não quero que vocês fechem os olhos e fingam que tá tudo bem. Não, não é essa a ideia. Porque eu sei que vocês vão sofrer depois. Porque eu sei que se eu falar pra vocês, não, que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, que tá tudo lindo. Uhul, vamos animar, vamos viver a vida. Tá, aí você vai ficar ali de olho fechado no meio daquela bagunça que tá ali dentro de você e não vai conseguir avançar, não vai conseguir melhorar, entendeu? Então eu quero que a gente realmente avance. Por isso que é realmente pra quem quer. Então, se vocês aí acenderam a luz do quarto, é porque vocês já deram o primeiro passo, tá? E é esse o primeiro passo que eu quero que vocês deem. É de acender a luz do quarto, é de, opa, peraí, deixa eu olhar pra minha vida? Deixa eu realmente trilhar esse caminho? Deixa eu realmente olhar pra realidade? Pra como eu realmente tô no momento? Pra como eu realmente sou agora? Pra gente poder melhorar? Pra gente poder crescer? Pra gente saber lidar com a vida, né? Saber lidar com tudo aquilo que vai vir ainda. Pra gente não ficar se sentindo mal depois. Pra gente realmente entender de uma vez por todas o que que acontece dentro da gente? O que que se passa, né, com a gente? Então, esse é o primeiro passo que eu quero que vocês deem. É de simplesmente acender a luz do quarto e olhar pra bagunça. E começar a reconhecer que realmente tem bagunça. Tem poeira, tem sujeira. Tem muita coisa ali que não tá legal. Tem muita coisa ali que não devia tá assim. Tem muita coisa que precisa melhorar. Porque eu sei que vocês são capazes disso. Eu sei que a gente é capaz de melhorar. Eu sei que a gente é capaz de crescer, de avançar, de seguir em frente. E é algo que é constante também. Porque bagunças novas sempre vão vir. Sujeira sempre vai ter. Poeira sempre vai ter. A gente sempre vai ter que limpar. Mas no decorrer desses vídeos, vocês vão entender melhor esse caminho. E a gente vai poder trilhar isso junto. E eu vou deixar uma frase aqui, uma reflexão final pra vocês. Se nós não reconhecemos a nossa miséria, nós não damos espaço pras coisas boas. Porque a bondade é propícia à miséria. É na miséria que a bondade encontra lugar pra trabalhar. Então, é melhor você se conhecer. É melhor você reconhecer as suas misérias. Reconhecer aquilo que você realmente precisa melhorar. Aquilo que você já tá indo bem. Aquilo que você não tá indo tão bem assim. Aquilo que você precisa organizar. É melhor que a gente trilhe esse caminho agora. Melhor que a gente cresça e amadureça agora. Porque quando vierem as dificuldades, porque quando vierem os momentos difíceis, quando alguém vier te falar alguma coisa, quando você receber alguma crítica, quando você ouvir algum comentário, aquilo não vai te afetar tanto assim mais, sabe? Você vai saber lidar com aquilo. A gente vai aprender a lidar com isso. Porque você vai se conhecer, sabendo aquilo que você realmente tem ali dentro de você. As contrariedades já não vão te desanimar. Não vão te deixar tão pra baixo mais, tá? Mas calma, que vai ser um caminho que a gente vai trilhar aqui junto. E lembra disso. Que é na bondade que a miséria encontra lugar pra trabalhar. Se você tem algum amigo, alguma pessoa que você acha que vai gostar desse vídeo, que vai gostar de acompanhar essa série aqui também, manda o link desse vídeo pra ela. Compartilha no seu Instagram, nos stories, enfim. Me marca lá que eu também tô sempre de olho, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!